Eduardo Leite já está preparadíssimo aqui, olá, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Como é que estamos? Tudo ótimo. Então tá bom, também, graças a Deus. Tirando os problemas, o resto tá tudo certo. Tirando o que tá errado, tá tudo certo, né? Tem alguma coisa que sobra. Pois é, eu imagino que você, como a gente conversa aqui, dependendo do tema, a gente fica, a gente mostra, né, a gente não consegue esconder a nossa indignação, eu imagino as piruetas que você deve ter dado na sua casa, quando você viu o Dona Dom ser absolvido ali pela votação da maioria na Câmara, né? Olha, Regênio, é algo, é realmente, nós ficamos indignados diante de uma decisão. Não tem como não se indignar. Uma decisão tão contraditória, né? Uma decisão tão nefasta, eu digo, em todos os sentidos. Validando a roubalheira, a malandragem, tudo que tem de ruim, né? Você sabe que já começa aqui, desde a Constituição de 88, ou seja, há 25 anos atrás, esse é o primeiro caso aonde um deputado federal é condenado e preso, o que já nos traz uma certa indignação, porque 25 anos... Quanto já roubaram? Quanto já delapidaram o patrimônio da União, né, dos estados, dos municípios, e de repente você não tem uma solução, e é uma solução tão simples. Por quê? Porque, na verdade, a condenação já aconteceu, o preso já está encarcerado, né? Ou seja, não tem muito mais o que fazer. A impossibilidade física, né, na manutenção dele continuar na condição de deputado, ou seja, é fática, né? Ele não pode exercer mais a profissão, então pronto, já não é mais deputado. Isso não deveria ser uma coisa automática? Não faria muito mais sentido? Então, essa é a grande discussão que vem, que foi até levantada por conta do mensalão, do processo do mensalão. Por quê? Porque, na verdade, existe um dispositivo na Constituição, com o artigo 55, que diz o seguinte, 55 atribui, uma vez condenado um deputado, um senador, ou seja, um parlamentar, uma vez condenado, a Constituição atribui que o parlamento submeta ao julgamento, né, ou seja, da perda do mandato. Esse é o que impõe um preceito constitucional. Só que tem um outro preceito constitucional da Constituição de 88. E sempre um bate de encontro ao outro, né? Exatamente, que é contraditório, que diz o seguinte, que a perda dos direitos políticos se dá com a condenação transitada e julgada, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos, então, obviamente, ali você tem a perda, ou seja, a cassação dos direitos políticos. Mas assim não era o caso dele? E a cassação dos direitos, o mandato exercido pelo deputado Donadon, na verdade, são os direitos políticos. Uma vez cassado esses direitos políticos, o mandato está dentro desses direitos. E tem uma máxima muito interessante no direito que diz o seguinte, se pode mais, pode o menos. E se pode mais, ou seja, se pode efetivamente condenar e caçar os direitos políticos, é óbvio que o mandato ele se encontra ali, porque o mandato ele é provisório, o mandato ele tem um período de duração, né? Que são quatro anos, que termina agora no final, dia 31 de dezembro de 2014. Então, isso é muito interessante. Agora, então há essa contradição. É o grande debate hoje do Supremo Tribunal Federal, que é o próprio Joaquim Barbosa, esse final de semana, o presidente do STF, se manifestou, se indignou em relação à não cassação. E a não cassação se deu por poucos votos, né? Porque precisava de uma quantidade de votos e parece que 13 ou 14 votos foi a diferença. O que nos deixa bastante, ainda mais aborrecido, por quê? 40 e poucos deputados se abstiveram de votar. Nem apareceu. Não, se abstiveram. E cento e poucos deputados não compareceram. Ou seja, mesmo estando dentro do Congresso Nacional, não foram lá para votar. Como a votação, ela é secreta, porque ainda não passou essa questão do voto aberto, e sim do voto secreto, você não sabe quem votou a favor do donadão, para que ele mantenha o seu mandato. Mas isso tem um reflexo, em função até do processo do mensalão. Agora, o que nos causa bastante surpresa é esses dois novos ministros que entraram. Inclusive, saiu uma matéria grande agora, na Veja, dessa semana, que fala a respeito disso, que é o Roberto Barroso, o ministro Barroso, e o ministro Teori Zavascki. Ou seja, esses dois ministros que substituíram o Peluso e também o Ayres Brito, esses dois, o Ayres Brito e o Peluso, eram a favor da cassação imediata. Ou seja, condenou, imediatamente já se caça. Caçou o mandato, como aconteceu com os mensaleiros, aconteceu com o Cunha e aqueles que estão hoje na condição, com mandato de deputados. Ou seja, já teve declarado na própria sentença a perda do mandato, em função de ter perdido os direitos políticos. Ocorre o seguinte, que houve uma mudança, quando se diz, o Supremo Tribunal Federal mudou de posição em relação a essa questão de caçar na própria sentença. Não é que, na verdade, o Supremo decidiu. Dois novos ministros que assumiram tinham posições antagônicas, diferentes do Ayres Brito e do Peluso. Então, esses dois, o Barroso e o Teori, eles têm uma posição de que quem tem a competência para caçar o mandato, é o Parlamento. Então, por conta disso, houve toda uma modificação, uma mudança de comportamento do STF, que coloca o STF, de uma certa forma, em dúvida. Por quê? Porque tinha uma posição, uma definição e agora simplesmente muda, há uma contradição na decisão do STF. Eu entendo, inclusive, Regiane, que o STF, ele está numa sinuca, é um termo que a gente usa, ou seja, ele está numa sinuca. E qual é a sinuca? Ou seja, dessas decisões contraditórias. Esse caso do Donadon, por incrível que pareça, ontem o ministro Barroso concedeu uma liminar por um deputado do PSDB, que entrou com mandato de segurança pedindo a anulação da decisão da Câmara, ou seja, porque havia um entendimento de que o plenário não tinha que votar, era a mesa diretora, ou seja, o presidente, junto com a mesa diretora, tinha que decidir. Diz o seguinte, está caçado e ponto final. Cumpre a decisão em função da perda dos direitos políticos. E o Barroso concedeu a liminar, ou seja, anulou, não anulou, mas concedeu a liminar para esse mandato de segurança, para que aquela caçação que não foi feita em plenário fique suspensa até uma decisão final. O que é uma contradição, porque alguns dias atrás ele votou ao contrário. E aí o Barroso, de uma certa forma, nessa liminar, ele entendeu que o plenário não teria que caçar, e sim a mesa diretora, ou seja, é algo bastante técnico e complexo. E é um assunto bastante confuso. Confuso. Mas então, por enquanto, é como se essa sessão não tivesse acontecido. Foi concedido a liminar. Até a decisão final, que é o que nós chamamos de julgamento do mérito, então isso fica suspenso. Ou seja, há uma suspensão. E mesmo porque o próprio presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, já deu posse para o suplente do Donadon. Então, de qualquer forma, ele não está hoje, ele tem a função de deputado, mas não exerce a função de deputado. Agora, ele está pleiteando aí salários, mordomias, tudo isso. É, ele quer receber, né? O cúmulo da cara de pau. Ele entrou com o recurso para voltar a ter... Uma coisa que eu acho importante, nós temos, todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher duas coisas, ou você escolhe a sua liberdade ou você escolhe o poder, né? Eu, por exemplo, escolho a minha liberdade, o meu direito de me manifestar. Sem dúvida. Porque você quer conhecer alguém quando você dá poder para ela. Ah, isso é verdade. Então, quando você dá poder para ela, aí você começa a conhecer a pessoa. O poder se bobear corrompendo ainda mais do que o dinheiro. Completamente. Então, o que eu percebo nesses parlamentares, que eles preferem correr o risco da prisão, correr o risco de tudo isso e continuar praticando esses ilícitos penais. Esses crimes praticados, que continuam sendo praticados. Não pense você que com esse caso do mensalão... Ficou todo mundo com medo e parou de roubar. Não, continua da mesma forma. Porque as pessoas, elas são atrevidas. O poder faz com que, como você mesmo colocou, corrompe o cérebro, né? A pessoa perde, ela perde aquela noção de perigo, sabe quando ela perde? Então, o que acontece é isso. Hoje, nós estamos diante de uma situação bastante emblemática, sob o ponto de vista do executivo, do legislativo e do judiciário. Acho até que, se eventualmente houver alguma decisão contrária à questão do mensalão, porque agora nós vamos ter aí os embargos infringentes que serão... vai acabar de julgar os embargos de declaração, que é aquelas obscuridades, aquelas contradições que muitas vezes pode acontecer, né? A maior parte dos mensalheiros já teve os embargos afastados, rejeitados, como nós falamos. Tem mais algumas que são seis ainda que vão ser julgados e depois entra na questão dos embargos infringentes. Eu acho que, neste momento, o Brasil passa numa situação bastante delicada. Porque, dependendo do que acontecer nesses embargos infringentes, e o próprio ministro Barroso já deu demonstração, e o Teó já deu demonstração de estar bastante favorável à questão dos réus, dos mensaleiros, eu acho que o STF pode ter um problema muito sério daqui para frente. Ele pode ser colocado na berlinda, ou seja, já se encontra, o legislativo já se encontra o executivo. E o STF estão aí aguardando essa decisão, até porque a moralidade foi resgatada, pelo menos aparentemente, pelo Joaquim Barbosa, quando ele julgou e sustentou a condenação de todos, e aqueles que não tinham prova, ele absolveu. Então, eu acho que o STF está numa situação bastante delicada nas próximas semanas. Ou, de fato, se confirma a decisão e manda as pessoas para a cadeia, porque nós temos 200 e poucos anos para serem cumpridos, 280 anos aproximadamente, se somar todas as penas de todos aqueles que foram condenados. Então, eu acho que duas questões que estão sendo colocadas em jogo. Essa questão do Natan, do Nadon, ou seja, o deputado, de ele ser caçado, de cumprir sua pena. Tem um caso do senador também, que foi condenado a quatro anos e pouco, que de uma certa forma vai ser submetido à apreciação do Senado, se ele vai ser caçado ou não. Então, e a questão dos mensaleiros? Então, nós estamos diante de uma situação bastante emblemática. O Brasil passa um momento bastante delicado, as suas instituições, eu acho que sobretudo o próprio... Porque o Legislativo já não tem muito mais o que fazer. O Legislativo, na verdade, já é uma entidade completamente... Falida. Ela é falida, ela é nefasta para uma sociedade. Isso já está constatado. Tem tantos adjetivos terríveis que a gente pode pontuar aqui, né? É, você começa... Porque eles são cínicos, eles roubam e falam... Se você for... Se nós formos aí, se nós voltarmos alguns meses atrás, você teve o problema do presidente do Senado, Renan Calheiros. Depois de tudo aquilo que aconteceu, você voltou para o Senado. A questão do Sarney, também é outro problema. Aí você tem a questão do próprio Eduardo, que é o atual... Meu chará, por sinal, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados também, que esteve envolvido em questões aí com os seus assessores, aquela coisa. Então, se você for pensar, não sobra muita coisa, Regiane. Não sobra muita coisa. E se tem alguém bom ali no meio, nem aparece, né? Porque a sujeira é tanta. A classe política está sendo vista hoje no Brasil com uma camada de sujeira tão grande em volta que a gente não consegue nem acreditar que isso vai ter jeito um dia, né? A gente não consegue imaginar como que isso... Como é que a gente vai conseguir moralizar a política no Brasil de novo? Agora, tem uma coisa que eu tenho receio, Regiane. Tenho mesmo e eu acho que nessas próximas semanas nós vamos saber. A atitude do Joaquim Barbosa se eventualmente tiver a sentença dos mensaleiros frustrada. Ele está no olho do coração, né? Condenação. Não, ele... Primeiro porque ele vai ter que ser... Quando ele deixar a presidência do Supremo, ele vai ter que se aposentar. Porque, obviamente, ele está ali pessoas alinhadíssimas com o governo federal. Isso é óbvio. Está mais que claro isso, né? Quem assume no lugar do Joaquim Barbosa, naturalmente, é o Lewandowski, né? E todo mundo já conhece como é que funciona o ministro Lewandowski. Eu não preciso falar. Agora, se eventualmente, antes mesmo de terminar o mandato do Joaquim Barbosa e, por qualquer razão, tiver nesses embargos infringentes com o Barroso e com esses dois novos ministros uma modificação na condenação ou na sentença ou, por qualquer razão, nesse sentido, eu acho que o Joaquim Barbosa pode tomar uma decisão muito séria e pode comprometer até a credibilidade do Supremo. Porque se hoje amanhã, e aí eu estou fazendo agora humilação, uma conjectura, se hoje amanhã estiver frustrado e ele chegar lá e renunciar à presidência do Supremo Tribunal, o Supremo está em xeque. Ah, com certeza. Porque, eu vou falar para você, do Joaquim Barbosa, eu não duvido absolutamente nada. É uma pessoa que já mostrou a coragem, enfrentou tudo e todos e já demonstrou. Lá tem os seus defeitos, como todo e qualquer ser humano, enfim. Mas já demonstrou que tem coragem. Se eventualmente acontecer isso e ele, por qualquer razão, chegar lá e renuncia à presidência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo está em xeque mate, entendeu? A credibilidade do Supremo acaba naquele momento. Obviamente, o Joaquim Barbosa sai como herói da história, é óbvio. E, consequentemente, ele vai ter que se aposentar porque não pode. E no lugar dele, sobe quem? Sobe o Lewandowski. Aí pode ter crítica. Ah, mas como é que o Joaquim Barbosa... Mas não dá para você ficar no meio de ninho de cobras, entendeu? Ou seja, ninguém quer ficar no meio do ninho das cobras. Então, eu acho que se isso de fato acontecer, já há, inclusive, manifestação nesse sentido nas redes sociais, entendeu? Ele está hoje na Costa Rica, está voltando o Joaquim Barbosa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu acho que se, eventualmente, isso ocorrer e ele, por qualquer razão, decidir renunciar à presidência do Supremo, o Brasil, realmente, o Poder Judiciário está em situação muito delicada e muito complicada. Aí desanda mesmo e o povo fica ainda mais desacreditado, porque, querendo ou não, ele virou o nosso justiceiro, né? A gente tem nele, assim, toda a esperança de que alguma justiça possa ser feita em cima desses casos. O resgate da moralidade, da ética, o que ele está tentando fazer agora, realmente é difícil. É uma decisão colegiada, que depende de outras pessoas. Ele não pode decidir sozinho. Se ele pudesse decidir sozinho, eu tenho certeza que ele teria tomado muitas decisões bastante impactantes, mais ainda, mas, de qualquer forma, está diante dos seus pares, né? Para concluir, voltando um pouquinho na questão das contradições, essa questão do Donadon também não vai de encontro com essa nova lei que entrou agora, a questão da ficha limpa, né? Ou é só para ser candidato que ele não pode ter nenhum tipo de histórico no passado, porque deixar o cara lá que já está condenado também não faz o menor sentido. Coloca em xeque uma outra lei que acabou de ser votada e que as pessoas estão começando a acreditar um pouco mais nisso, né? É. O objetivo dessas leis, quando elas são criadas, é justamente para você fechar o cerco, né? É óbvio. A pessoa que é caçada, tem os seus direitos políticos caçados, consequentemente, entra nessa questão da ficha limpa. Ou seja, você não pode ter nada para você... É mais uma contradição, né? Agora, mantém um condenado lá na Câmara. É, e aí, por isso que tem que, na verdade, resolver a questão que está lá na Constituição, no seu artigo 55 e no artigo 15º. Ou seja, tem que chegar, juntar os dois e chegar a uma decisão. Por quê? Porque, na verdade, houve a condenação, automaticamente perdeu os direitos políticos. E, consequentemente, perde o mandato. Bom, a gente continua o nosso papo. Na semana que vem, doutor Eduardo Leite sempre trazendo informações importantes para a gente aqui, ajudando a gente a entender um pouco mais esse momento político tão crucial, né? Que nós estamos vivendo agora. Obrigada mais uma vez, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Vou deixar o contato. Bom resto de semana para vocês. Para você também. Vou deixar o contato para você. Olha só. No Facebook, 500 Melhores Júris, tá? 500 Melhores Júris. Você faz contato com o doutor Eduardo Leite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Boa semana. Para você também, doutor. Até terça. Tchau. Muito bom.